Oi, gente! Sejam bem-vindas ao meu canal. Finalmente, eu vou mostrar pra vocês o que o Luquinhas andou comprando. Como esses vídeos de comprinhas, hashtags, vídeos fúteis, fazem muito sucesso aqui no meu canal, eu imagino que o do Luquinha não vai ser diferente, porque vocês amaram me ver abrindo os presentes do Chá Revelação. Pra quem não sabe, eu estou gestante de um menino. Estou de 5 meses, vivendo os 5 meses, né? Estou de 18 semanas nesse momento que eu estou gravando pra vocês. E aí eu falei que é a parte 1, porque imagina quantas coisas a criança vai ter. Até o dia que ela nascer. A gente já marcou uma viagem pra fazer o enxoval, então a gente vai comprar algumas coisas lá fora. Muita coisa eu tenho ganhado aqui, então assim, tá uma loucura. A gente tem muita coisa linda. É claro que eu falo, né? Cada vez que eu posto alguma coisa lá no meu Instagram, já me acompanha aqui no Insta, é tudo azul, marrom, eu tô me adaptando com essas cores. Eu vou ganhar uns 50 tons de azul. Mas olha, tem muita coisa linda. Você, mãe de menino, tamo junto. E você que acabou de descobrir que é menino, uma moça mandou, ai, descobrir que é menino, né? Tava tudo pensando que a vida ia ser rosa. Falei, calma, tem muita coisa legal. Eu tô assim, deslumbrada. Tem muita coisa fofa. Gente, eu vou começar com esse aqui, que eu tirei até uma foto pra cá. Olha que coisa mais linda. Ele é lá da Riachuelo. O menor, eu acho que é a partir do 18, pelo menos é o que tinha lá. Vou deixar pra vocês todos os meus cupons. Por exemplo, neste momento, a Riachuelo tá aplicando 15% de desconto com Rita Saraiva. E assim, pessoal, tá valendo muito a pena comprar online, viu? Sempre vale. Até vou dar uma dica pra vocês, que eu não quero mais comprar coisas que não sejam online. Porque, às vezes, eu compro e aí eu quero trocar. E chega lá, eu não tenho nada pra trocar. Aí eu me arrependo. E a compra online, não. Você pode devolver. Eu acho isso maravilhoso. Olha isso. Pessoal, depois eu vou abrir tudo pra vocês. Isso aqui tá aqui no meio da minha sala, esperando eu gravar e tudo mais. E aí eu quero relacionar com a minha mãe o que o Lucas já tem. Pra saber o que falta, o que não falta, sabe? Porque ele tá com muita coisa. E assim, eu descobri que eu tenho um bebezão na minha barriga. Toda vez que eu for fazer os exames, ele tá com uma medida a mais do que o esperado pras semanas que ele tá. Então, por exemplo, essa semana eu tava com 17 de crânio, de corpinho. Tudo 17, as medidas dele. E era pra ele tá com 15, até 15 centímetros na semana que eu estava, entendeu? Então, ele tá grande. Falam que isso depois regula, mas enfim. Eu tô com medo de comprar tudo pequeno. Aí, pessoal, eu comprei várias coisas pequenininhas. Eu fui, estive lá na Riachuelo pra trocar. Ó, esse aqui é de 3 a 6. Olha só que belezinha. Por quê? Ele vai nascer finalzinho de novembro ou início de dezembro. Então, ele vai nascer bem no verão. Aí, o que eu imagino? Que até os 3 primeiros meses, ele não vai sair muito de casa. Então, eu comprei muito mais coisas do 3... Essa é a medida, assim. 3 ao 6, do 6 ao 9. Pequenininho mesmo, se ele nascer um pitiquinho, que eu tô achando que ele vai nascer com 15 anos, ele não vai ter roupa pra usar, tá? Esse é o grande detalhe desse medo que eu tô de comprar tudo pequeno. Aí, eu comprei algumas coisas pequenas, troquei. Aí, às vezes, falam que o neném não usou nada. Tem gente que fala que usou muito. Olha, não dá pra saber, né? Eu sou mãe de primeira viagem, então, assim, eu estou fadada ao erro. E aí, tá tudo bem também. Se eu errar, tá tudo certo. Bom, vamos lá, pessoal. Aí, eu vou mostrar um aqui da Zara, que, na verdade... Olha que coisa mais linda, pessoal. Tá na liquidação lá. E aí, eu comprei um casaco. Segundo a moça que trabalha na Zara, ele vai usar, assim, mais de um ano, sabe? Ó, ele é de 9 a 12. E ele tava, pessoal... O que tiver valor, eu vou falando pra vocês. R$149,90. Ele era uma pele de 220. Olha que graça. Ele é em verde. Não sei se aí no vídeo aparece marrom, mas ele é um verde mútuo, um verde escuro. Ai, eu achei maravilhoso. Eu acho que ele vai ficar um luxo. Pense num carinha enjoado. Ai, inclusive, eu até postei no Instagram. Falei, olha o que o pai dele comprou. O Neto não me comprou um chinelo da Nike? Igual o Ryder, sabe? Aqueles que é assim? Com elastiquinho atrás. Ai, gente, eu não aguentei. Sapato, o Luquinha já me passou a minha coleção. Vocês vão ver a quantidade de sapato que o Luquinha tem. Eu não sei se ele vai dar conta de usar e se ele vai querer ficar usando. Minha mãe falou que uma coisa engraçada de quem tem bebê assim, é que você coloca o sapato e aí você sai de casa. E quando você volta, você volta com um pé só. Então, você perde muitos sapatos nesse meio do caminho. Além do pezinho crescer rápido, porque eles perdem um par do calçado e você não se dá conta. Vamos lá. Pra esse sacão. Isso aqui eu acho que é um saco. Tem bastante coisa da Riachuelo. Mas tem... Aliás, bastante coisa da Renner. Ó, esse aqui. R$79,90. De seis a nove meses. Olha que coisa mais linda, gente. Eu quero fazer os looks, sabe? Já montar a sua rodinha. Eu não vejo a hora de... A gente tá construindo. Que a casa fique pronta. Inclusive, já acompanha a gente no nosso outro canal. Que eu tô mostrando o dia a dia da obra. Hoje mesmo a gente foi escolher os pisos. A gente tá começando a fase de acabamento. E aí, quando nós nos mudarmos de fato, a gente vai ter o quarto do Luquinha, né? Tomara que seja tudo pouco antes, né, gente? Pra poder respirar. Hoje eu vou estar com um barrigão. E eu poder arrumar as coisas dele antes dele vir. Mas também, gente, olha... Quando a casa estiver pronta, nem que a gente vá com a roupa do corpo, a gente vai. Então, esse aqui é um casaquinho todo, ó... De tricôzinho dele, da Riachuelo. Vou ver se eu encontro todos os links e deixo pra vocês fixados no primeiro comentário. Esse aqui é da Renner, pessoal. Não tem preço. De seis a nove meses. Porque como ele vai nascer e ele vai pegar um pouco do inverno, seis a nove meses... Olha isso. Olha essa jardineira. E aqui é uma coisa que ele pode usar muito no verão. Com uma camisetinha, eu imagino. Ou com manga longa. Então, eu tô vendo, assim, que eu quero colocar um pouquinho de personagem. Acho que eu vou começar a comprar mais personagem quando ele quiser, sabe? Eu não ligo que ele usa também quando ele quiser. Mas, por enquanto, eu acho que eu quero colocar ele bem homenzinho, sabe? Essas roupinhas, assim, muito estilosas. Ai, eu tô achando o máximo, gente. Tipo, esse aqui dá pra colocar com casaco de pelo se tiver muito frio. E coloca uma manguinha longa. Ai, ele vai ficar muito metido. Bom, vamos lá. Próximo. Ai, esse aqui eu me arrependi que eu comprei muito pequenininho, ó. De 3 a 6. É que eu não tenho noção. Então, eu tenho medo de não usar nada, sabe? Olha que coisa mais linda. Esse aqui é da Renner. Gente, a Renner tem cada coisa. Olha, a Renner de roupa infantil é maravilhosa. A Ria Shoei, eu tô encontrando muita coisa. E tem muita coisa da Carters. E muita coisa de qualidade muito boa. Mas eu sinto que é mais bebê. A Renner, se você quiser sair, tipo, estiloso com o seu filho, fala do Renner que você vai encontrar muita coisa. Você sabe que eu encontrei muita coisa bacana, com preço bacana também? Lá na C&A. Então, eu vou deixar um pouquinho de casa. Na C&A ele ainda não tem nada, mas me acompanhe no enxoval do Luquinha parte 2, que vocês vão encontrar muita coisa. Olha esse aqui. Esse aqui é da Renner. Gente, olha que coisa mais linda. Ele é todo em tricô com pelos por dentro. Olha só, que coisa mais linda. Esse aqui é de 3 a 6 meses. Porque eu imagino que com 3 meses, de 3 a 6, ele vai começar a pegar o inverno de março. E aí, assim, eu acho que você é aquela mãe da bolha, aquela famosa mãe que vai pagar com a língua, sabe? Que não vai querer que ele não se encoste em nada. Eu acho que, sinceramente, eu vou tentar não ser assim. Mas eu não sou fresca com nada. Eu já falo pra vocês que eu tenho uma higiene super flexível e tudo mais. Mas com ele, eu não sei como eu vou ser. Eu já me emociono e já estou sentindo que eu vou ser muito paia, gente. Muito paia. Essa vai ser a palavra. Mas é aquelas mães, sabe? Neurótica. Eu acho. Eu não queria ser assim. Eu não estou mergulhando disso. Gente, olha esse aqui. Esse aqui é de 1 a 3 meses pra ele nascer. Ó. Esse aqui eu acho que é que valeria mais ou menos um RL, né? O RL deve ser um pouquinho menor. Mas enfim. Esse é pro início dele. Eu achei muito fofo, ó. E esse é da Baby Way. Esse aqui é da Riachuelo, se eu não me engano. É uma gracinha. Ó. Então, deixa eu ver aqui. Aí temos... Ah, esses bóris eu já mostrei pra vocês uma outra vez da Riachuelo. Tem vários. Eu tenho manga curta, tenho regado, tenho manga longa. Já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, pessoal, é da... Deixa eu achar de onde é. Não sei de onde é, mas olha que coisa mais linda. Ai, pessoal, esse aqui é muito fofo. Olha a bunda dele. Pensa nesse menino, gente. Ai, eu acho que ele vai ser muito gente fina, gente. Sério, a gente vai levar ele pra academia com a gente. Quando ele ficar um pouquinho maiorzinho. Ele vai esperar, gente. Então, ele vai ter muito esse convívio do nosso dia a dia, da nossa rotina. Eu acho que ele vai ser um carinha, assim, muito gente boa. Muito engraçado. Vocês vão gostar dele. Ele vai ser gente fofo. Aí... Eu nem adentro que eu só ia imaginando como que o Luquinhas vai ser, sabe? Ou, tipo, assim, a escola chamando o Luquinha. Ai, o Luquinha deu trabalho. Eu falo muito, me admira. Meu filho não deu mais pra isso. Criando aquele capeta. E a mãe falando que o moleque é perfeito, sabe? A gente fica criando mil cenas na cabeça da gente. Vocês também são assim? Gente, e hoje a gente foi num... Nós saímos lá do lugar pra ver os pisos, né? E aí nós paramos pra almoçar num lugar e tinha uma menininha. Gente, era eu escrita. A menina tinha um olho desse tamanho. É muito difícil ver um ser humano com um olho tão grande. Só que o olho dela era azul. Mas ela era muito linda. Eu falei, nossa, amor, se um dia a gente tiver a Isa, eu acho que ela vai ser assim. Mas o Luquinha... Eu vou deixar uma fotinho do netinho quando era criança. Porque eu falei que vazou a foto dele. Eu acho que ele vai ser assim também. E eu quero reproduzir esse look porque eu achei fantástica essa sonalinha. Inclusive ele já tem uma bem parecida. Bom, seguimos. Esse aqui é pra ele pegar o inverno, pessoal. Esse aqui é de 6 a 9 meses. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui é da Renner. Ele tem pezinho. Ele é todo em verde muito com os ursinhos. Não é uma coisa mais linda. E olha só, vocês percebem o quanto ele é fofo? Ele é todo acolchoado. É muito lindo esse daqui. Amei. Uma coisa que eu percebi é que o Luquinha tá com muita roupa azul. Verde é uma cor que eu amo e eu ainda não encontrei nada. Bom, seguimos. O que mais que ele tem? Gente, hoje eu vou ter que ir mais rápido porque senão é muita roupa pra pouco tempo. Ó, isso aqui é uma calcinha. Essa calça eu acho que ele vai usar. Ele tem alguma coisa pra usar com essa calça já. Mas eu não me lembro. Então eu vou passando, tá bom? Esse aqui é da Renner. Pessoal, e assim, ele tá com muita coisa de inverno. Mesmo ele nascendo no verão. E em Sorocaba é uma cidade quente. Eu sei que ele vai usar acho que muito esse tipo de macacão, né? Pelo que eu andei pesquisando. Eu tenho outros que eu vou mostrar pra vocês. Mas agora eu vou começar a esquentar. A Renner tá começando a receber novidade. Todas as lojas estão começando a receber novidade. Primavera, verão. Então já já ele vai ter uma coleção já de verão. Mas por enquanto ele tá mais acolchoado. Olha esse que fofo. É lá da Renner. Ele tava todo remarcado. Se eu não me engano, ele tava R$39,90. Olha que gracinha, pessoal. Esse aqui eu não sei se eu amei. Só que eu imaginei que ele vai aparecer um floquinho de neve com esse daqui. Olha isso. Quer ver? Gente, eu falando assim, tipo, do meu filho. É engraçado. Porque eu sou zero crianceira. Eu nunca peguei uma criança no colo. Sabe aquelas mães assim que é fadada a pagar com a língua? Sou eu. Eu quero muito saber de vocês. Você já era aquela mãe boba que todo mundo esperava que você seria. Ou se você é aquela mãe que vai surpreender porque você não era crianceira. Você nunca ligou para uma criança. E de repente tem uma criança na sua barriga. E você tá amando ser mãe. Amando esse mundo. Me contem. Gente, olha. Eu imaginei ele aqui com esse daqui, ó. Ele vai ficar demais. Ah, também vi que isso aqui não é confortável para ele deitar, né? Então é só quando ele for dar um rolezinho, assim, ele vai colocar isso aqui. Mas achei muito fofo. Eu acho que eu nem vou falar o tamanho para vocês, senão vai demorar muito. Eu vou só mostrar as peças de onde é. Esse aqui também é da Rainer. Olha só que coisa mais linda. O body. Aí esse body, pessoal, ele vai usar... Não sei, né? Na verdade, é um conjunto. Mas olha essa calça. Que coisa mais linda. Toda de violão do Cotelê. Eu achei ela o estilo em pessoa. Por isso que eu falei para vocês que o armário dele é azul marinho e marrom. Por enquanto, é o que temos. Esse aqui, ele é um pouquinho maior. Mas eu achei tão estiloso. Olha que coisa linda. E tá escrito Califórnia. E ele foi feito na Califórnia. Tenho certeza que esse neném, ele veio de fora. Ele é uma importação. E aí foi isso que eu vou resistir. Teve um apego emocional nesse tricôzinho. Eu achei a coisa mais linda do mundo também. O que mais que temos? Ah, e temos outro fofinho. Nossa, esse aqui eu não me lembrava, pessoal. Olha que coisa linda. Esse aqui é para ele pegar um inverno rigoroso de Sorocaba. Me contem aí, como que tá a cidade de vocês? Se ainda vem frio, pessoal. Porque eu fiz umas fotos essa semana em São Paulo para postar no meu Instagram, né? Até vou soltar aqui na comunidade para vocês algumas das fotos. E aí eu falei, gente, será que essas fotos que eu fiz foi a oportunidade de usar roupa de inverno? Porque até agora não deu frio. Hoje tá super quente aqui em Sorocaba, todo dia. A noite tá um pouco gelado. Mas assim, durante o dia, você sai com uma blusinha dessa de manhã, a tarde já tá morrendo de calor. A noite você põe a blusa de volta. É tipo assim, tá muito quente. Olha só que graça, pessoal. Todo em azul marinho. Esse aqui é de zíper. Eu vim falar que o zíper é muito bom. Muito prático para a gente ficar trocando fralda. Então eu tentei comprar bastante coisa de zíper, de macacão. Todo lugar que tem opção, macacão, zíper ou botão, eu peguei zíper. Esse outro... Ai, meu Deus. Tem uma coisa aqui, gente, que nem eu tava lembrando mais, que é a coisa mais linda do mundo. Esse aqui é igual aquele verde. É legal esse daqui, né? Que você vira o pezinho, então ele fica... Quando ele for pitiquinho e quando ele crescer um pouco, você consegue desvirar o pezinho. Olha só, que coisa mais linda. Todo em cinza chungo. Maravilhoso também. Olha só essa calça. Super estilosa. Uma calça cargo clarinha que vai com tudo. Vai com esse tricô beijinho, vai com tudo. E assim, como eu tô pegando de tamanhos diferentes, eu não sei se vai dar o conjunto daquilo que eu imaginei. Mas até lá, tranquilo também. Aí mais esse aqui lá da Riachuelo. E... Conjunto de veio. Olha só que gracinha. Esse aqui é lá da Riachuelo também. Que fofura. Ó, esse aqui tá R$29,90. Certo? Próximo... Vamos ver o que temos aqui. Ah, esse aqui, pessoal. Algumas coisinhas pequenininhas. Algumas coisas que ele ganhou do chá à revelação, eu acabei trocando. Porque agora que eu sei o sexo, aí tinha muita coisa repetida. Vocês viram o outro vídeo. Então eu acabei fazendo algumas troquinhas. Vou mostrar pra vocês o que a Mimis pegou. Que algumas coisas dela mesma que foi pra mim. Porque não era perto daqui de casa. Ó, minha mãe pegou... Esses babadorzinhos assim, lencinho, né? Que falam. Eu não sei como chamam ainda. Mas enfim... Esses daqui... Ela pegou esse. Pegou mais um desse. E um parzinho de meia. Certo? E aí, eu também peguei esse aqui, ó. Porque eu tinha ganhado um RN. E aí, a gente tá botando fé que ele vai nascer um bebezão. Então esse aqui, acho que é tamanho 1. É um pouquinho maior. Quer dizer... Olha só que fofinho. Verde. Esse aqui é aqueles mais simplinhos... Esses mais simplinhos. Eu tô comprando mais pro início, quando ele nascer. Porque ele não vai sair muito de casa. Aí a Mimis falou assim... Ah, mas não adianta você colocar qualquer coisa. Porque você vai querer tirar foto dele. Então isso é verdade. Então eu tô comprando o lindinho, mas os mais simples. Os mais estilosos são pra ele usar ali, tipo assim... Uns 4 meses pra frente. E olha só isso que fofinho. Muito bonitinho também. Certo? E aí, a Trapa, como vai estar no verão... Aí falam que mesmo no verão, o bebezinho usa assim, né? Manga longa. Mas só que mais fininho. Não tão de plush. Não tão pesado. Bom, seguindo. A gente tem mais duas arrolas ainda ali. Ah, tá! Meu Deus. Tô falando com a Bia, porque eu fico nervosa que a Bia tem que editar o vídeo. E eu ainda tô falando. Esses daqui, pessoal, valeram super a pena. Mas eu sempre falo pra vocês, vão na loja, escolhem tudo que vocês vão comprar e compram online. Porque, ó, esse aqui tá R$59,90. Se eu não me engano, no site tá mais barato ainda. Olha só que coisa mais fofa. Eu achei ele muito estiloso. Esse aqui, primeiro eu comprei, eu acho que de 6, de 3 a 6. Depois eu fui lá e busquei de 9 a 12. Eu fui e troquei o tamanho pra ele usar bem mais pra frente. Eu falei que daqui a pouco ele tá com roupa até 15 anos. Porque tudo eu vou achando que tá pequeno, que tá pequeno. E se ele nascer pequenininho, não vai ter nada pra usar. Olha esse, que coisa mais linda. Todo suspensório. Esse aqui, ele tinha o marrom. Só que aí eu também comprei de 1 a 3. E 1 a 3, ele não vai sair, provavelmente. Vai tá calor, mas ele vai tá muito em casa. Então eu acabei pegando um pouquinho maior. Aí só tinha no azul, mas eu achei lindo mesmo assim. É da Riachuelo. Esse aqui também tava super remarcado, viu, pessoal? Ele tá sem etiqueta aqui. E esse aqui? Esse aqui ele vai demorar muito pra usar. Esse aqui é tamanho 1. Ele tava de 119 por 99. Olha só que coisa mais linda. Vai ficar, imagina essa fralda fofa aqui. Vai ficar muito lindo esse daqui. Amei também. Pessoal, eu espero que a luz esteja ficando boa. Porque tá escurecendo aqui. Eu acabei demorando pra começar a gravar. E o dia está indo embora. Ah, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu ganhei lá da Reco. A gente fez uma publicidade pra eles esses dias. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. E aí as minhas me presentearam. Eu não tava me esperando. Até chorei na hora, pra variar, né? Olha só. Que legal. É um presente aqui. Eu abri rapidinho no dia. Mas eles me deram um sutiã de amamentação, que vai ser muito bom pra este momento. Olha só que legal. Deram também uma calcinha bem altinha, que eu imagino que seja também própria. E aí, pessoal, ele não tem ainda o pijama. Agora eu só tenho o pijaminha da Reco. Olha que coisa mais linda. Tem o pijama com a calça. E ainda dinossauro. Criança ama dinossauro. Ele vai amar. Esse daqui. Certo? E a primeira cueca que eu fiquei doida na hora que eu ganhei. Tem uma caixinha. Olha que capricho. A primeira cuequinha. Olha isso. Eu acho que esse aqui vai demorar pra usar, né, pessoal? Deve ser o quê? Tamanho 1? RN. Nossa. Acho que nem tanto. Que bom. Achei muito lindo esse presente. Eu amei, né? Que Deus abençoe. Depois assistam o vídeo da Reco aqui no canal. Tem muita coisa linda. Eles trabalham com... É uma linha de lingerie, calcinha, cueca, pijama pra toda a família, sabe? Da mãe ao filho, filha, avó, avô. Enfim, tem pra todo mundo. E as peças são divinas, assim. Aquelas coisas que você compra e vai durar uma eternidade. Bom, deixa eu abrir agora mais um saco aqui. Tem dois sacos aí. Fique comigo. Já vai deixando o like. Você também tá enjoado, né? Perrubindo, Luquinha. Olha só. Os bodys da Cárte. Esse que eu falei da Riachuelo de Mangalonga pra vocês terem uma ideia, pessoal. Eles custam R$180 cada um. Então, são cinco. Se eu não me engano. Isso. Eu sei que sai R$30 cada um. Não é saco fazer a conta, certo? Mas eles são ótimos. Falam que usa muito, né? Que fica segurando a fralda, que é prático. Aí, como eles não têm calça, eu peguei esse conjuntinho de calça. Ó, custa R$69,90. Vem duas. Também acho que vira pezinho. Ou não vira pezinho? Vira pezinho. Se tiver gravidinhas aqui, me contem quantas semanas vocês estão e se é menina ou menino. Eu não sei, pessoal. Eu ainda perguntei pro médico. Eu tenho a impressão, não sei se é porque é igual carro, quando você quer comprar um carro, você só vê aquele modelo de carro na rua. Mas eu só vejo menino. Eu acho que tá todo mundo grávida de menino. Eu nunca mais vi nenhuma gestante de menina. Isso é porque eu estou grávida de menino. Ou se é um movimento que está acontecendo. Aí eu perguntei pro médico se faz sentido. Ele falou que não, que ele tem bastante gestante de menina. Mas assim, eu tenho a impressão que até pouco tempo atrás, gente, todas as mulheres que eu perguntava que estavam gestantes eram menina. E agora nenhuma. Mesmo as meninas em volta de mim, colegas, amigas que ganharam o neném agora, é tudo menino. Não sei se é uma virada de lua, se é o ano de 2023. Ó, mais um desse. É um ano a três meses. Eu peguei. Mas eu só vejo gestante de menina. E até as minhas seguidoras também. Muitas meninas. Muitas. Agora a regatinha, ó. Pra ele curtir o verão. Todo à vontade. Aí, pessoal, da Carters. Olha só que fofura. Esse bórezinho aqui. Com esse. É uma duplinha. E aí eu achei muito, muito fofo esse daqui. Eu acho que ele custa R$190, certo? Eu achei uma graça. E ele é de zíper. Uma delícia o tecido. Esse aqui de seis meses. Olha só que coisa mais linda. Lestradinho. Esse aqui é mais delicado. Olha esse ursinho. É uns cachorrinhos, na verdade. Muito fofo também de zíper. Aí esse aqui. De seis a nove meses. Ó, de pezinho. Acho que lindo esse. Achei ele bem homenzinho, sabe? Não fica uma coisa tão infantil. Porque eu quero pegar umas coisas infantil, mas não adianta. Depois eu acabo pegando tudo do jeito que eu gosto. Peraí, tem umas bagunças aqui. Não sei por quê. Ah, mais provadorzinho. Que eu também pegou. Certo. Que mais? Esse aqui. Esse aqui é da Renan, que eu nem abri. Que, na verdade, é meia calça. Pessoal, meia calça é descartável, né? Toda hora eu tô comprando mais uma, mais uma. Porque eu tô usando muito essa fininha, sabe? Só pra fazer look. Ainda mais porque não tá frio. Então depois eu deixo o link pra vocês. Esse aqui eu nem abri. É preciso subir com ela. E temos mais. Gente, mais um saco. O Gramp aí. Tá acabando. Já volto o look. Ah, esse aqui é dessa semana. Que coisa mais linda. Esse aqui, ele é bem comprido, ó. Porque ele é de 12 a 18 meses. É quase um olhinho. Mas quem imagina que ele vai ser gordinho, gente? E que ele vai encher muito rápido. E aí aqui, na barra, se ele não for muito alto, a gente vai virando. Não, o duro, pessoal. Minha mãe já falou. Minha mãe tá com... Às vezes sente um pouco o braço de esforço físico. Até foi no médico esses dias. Ela falou, gente, esse bebê vai ser gordinho, pesado? Eu tô lascada pra segurar. E realmente, menino, bebê, né? Na verdade, eles começam a ficar muito pesados, muito rápido. Aja coluna. Então, oremos. Agora os calçados deles. Gente, vocês não vão... Vocês não vão crer. Olha só que coisa mais linda. Esse aqui eu já mostrei em outro vídeo, porque ele ganhou. É tipo um all-starzinho. Bem pequenininho mesmo. A coisa mais linda. Até chorei. Ah, gente, tudo que eu ganhei dele, eu chorei até agora. Esse aqui eu comprei lá da Rastroelo. Ele é um mocassinho azul marinho. O cúmulo do estilo. Do estilo e do conforto. Achei uma graça. Aí, esse aqui, gente. Eu falei que a Brilha curtiu o verão europeu. Olha que coisa mais linda. Eu quero fazer um Reels lá pro meu Instagram. Como eu tenho muito calçado já parecido com o dele, eu pego assim, por exemplo, a minha papete e coloco o papete dele. O mocassinho dele com o meu mocassinho. O meu all-star com o all-star dele, sabe? Eu tô doida pra fazer esse Reels até. Que eu tô aproveitando que eu tô mexendo nisso. Amanhã eu vou ver se eu gravo sem falta. Aí, gente, eu falei que o Netinho já comprou um chinelo pra ele, mas ele já tinha um chinelo. Olha isso. O chinelo dele é lá da Riachuela. Que coisa mais linda do Hulk. Bem, gente. E aqueles pés de bisnaga, eu nunca fui de criança. Mas pés de criança é uma coisa que eu acho, assim, incrível. E daí eu já gosto de sapato. E junta com o pé, que é a coisa mais fofinha do mundo. Olha, vai ser difícil. Aí, um parzinho de meias. Esse parzinho de meias que estava R$5,00. Lá na Riachuela, acabei pegando. Muito fofo. Ai, gente, ele tem uma bota. Pense. Olha. Com aquela calça, por exemplo. Essa calça marrom, sabe? Ou a calça off com o casaquinho. Ai, eu não tô aguentando. Olha isso. Esse aqui é lá da Renner. A coisa mais linda. Ai, que mais tempo. Ah, e esse aqui foi um dos primeiros presentes que eu comprei pra ele. Porque, assim, enquanto eu não descobri o sexo, eu não comprei nada, sabe? A única coisa que eu comprei foi isso aqui. Porque era muito, muito neutro. É uma pantufa de coelho lá da Renner. E ela faz barulhinho, ó. Conseguem ouvir? Ai, gente, eu achei muito fofo. Esse aqui vai até um ano, se eu não me engano. Então, eu imagino, quando ele tá começando a andar. Já que falam que o menino é um pouquinho mais preguiçoso que o menino, né? Porque demora um pouco mais. Mas, enfim, tomara que ele já esteja andando pra ele começar. E uma coisa desse negócio de andar. Minha mãe falou assim, você acha que o nenê dá trabalho, mas é que você não imagina. A próxima fase é quando ele começa a andar. Aí diz que você fica louca. Porque quando ele tá dando trabalho, mas você administra, é uma coisa. Mas depois que ele começa a pegar fogo, que ele começa a andar, a descobrir as coisas. Aí que começa o trabalho mesmo. Então, gente, é trabalho. Ser mãe é isso, né? E falam, né, que a gente começa... Ah, não é que a gente começa. A gente dá valor pro amor da mãe e da gente. E é verdade. Porque olha que elas devem ter passado. Não deve ser fácil. Porque eu já nem tô passando e já tô sofrendo. Ó, o primeiro Nike dele. Eu acho que eu já mostrei esse aqui no vídeo pra vocês. Mas deixa eu mostrar de novo que coisa mais linda. Esse, nós fizemos uma foto. Vou pedir pra Bia deixar aqui. Porque era o tênis mais parecido que a gente encontrou dele. Que a gente também tinha. Eu e o Netinho. Pra gente fazer a primeira foto da anunciação. Aí que mais? Aí esse aqui ele ganhou de presente. Coisa mais linda, ó. Teninho branco e vai com tudo. É uma fofura esse tênis. Aí, pessoal, o que mais que tem aqui? Ah, daí aqui é o parzinho do verão europeu dele. Que é a coisa mais linda. E esse aqui, na verdade, é meu. Não sei porque tá aqui ainda. Que é um hobby da Renner. Mas eu deixo pra vocês a foto. Tchau, tchau. Fica com Deus. Ó, ele é todo peluciado. Coisa mais linda. Não sei nem onde eu vou enfiar. Porque não tá inspirando pra isso. Mas, gente, é maravilhoso. É um hobby. Ó, o da Rila. Com a gola. Parece, assim, meio... Mulher das neves. Neve não, das montanhas. Enfim. Parece aquele povo que mora no iglu. Lembra muito esse estilo. É uma delícia. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um pouco improvisado. Logo, eu vou fazer um outro. Tomara que a gente consiga fazer o mais em breve possível dentro do quarto dele, né? Começar o projeto. Vou mostrando pra vocês. Já nos acompanhe no nosso outro canal. Que lá eu tenho mostrado mais esse dia a dia. O que a gente andou fazendo. Por exemplo, como foi essa nossa semana. Aqui eu tô fazendo mais uns vídeos prontos. Mas, no atual, acho que eu precisava dividir com vocês. Que estão aqui desde o começo. E que vem mesmo quando eu posto qualquer coisa aleatória. Porque gostam de mim. E agora gostam dele. Já gostavam da Mimes e gostam do Neto. Então, obrigada pelo carinho com a gente. E com o meu pai também, né? Que ele não aparece, meu irmão. Mas, enfim. Pelo carinho. Toda a minha família. Agradeço demais. E escreve família. Se você chegou até o final. Super beijo. Fiquem com Deus. Deem muito valor pra família de vocês. Agradeça. Abençoe. Todos eles. E se eles não têm... Não... Sei lá. Se por algum momento. Seus pais. Sua família. Ninguém foi legal com você. Mesmo assim, sabe? Agradeça. Perdoa. Porque a nossa boa relação com todos eles. Por mais que você não os ame. Agradeço porque você está aqui. A partir deles, sabe? E que eles fizeram o melhor que eles puderam. Dentro do que eles puderam. Eu vejo que muito assim... O jeito que a minha mãe é e tal. O meu avô é super vaca louca. Ele chega e ele não dá oi. Ele não dá tchau. Sabe? Assim, ele é super frio. O jeito dele. Então, assim. A minha mãe... Apesar de a gente ser grudada. A gente não é de melação, sabe? E eu vejo a forma como ela foi criada. Ela não foi criada desse jeito. Esse melado. Então, não dá pra eu exigir dela. Então, não exige nada de ninguém da sua casa. Porque é a forma como eles foram criados. Mas a gente, como pai, mãe, agora eu... Passando pra essa fase. Eu sei que a gente tenta dar o nosso melhor. Dentro daquilo que a gente aprendeu. E nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Certo? E essa boa relação que a gente tem com o nosso pai. Com a nossa mãe. Ajuda muito na nossa prosperidade. Então, perdoem todos eles. Que eu tenho certeza que a vida da gente... A vida de vocês. E a vida de quem estiver me ouvindo. E não tem uma boa relação. Enfim. Pode ser que decole a partir daí. Sabe? Aquele perdão. É difícil, mas... Terapia ajuda. Beijo. Fim com Deus. Até o próximo vídeo. Escrevam a família se vocês chegam até o final. Tchau. Tchau.